E aí galera, aqui quem fala, é o Mateus mais uma vez trazendo pra vocês meu primeiro vídeo de Roblox Tá carregando aqui Roblox e hoje a gente vai jogar Deixa eu ver aqui O que é que tá falando, eu tô falando no vídeo, coloca a minha dúvida Pode essa parte O que é que tá falando, eu tô falando no vídeo, coloca a minha dúvida Onde a gente vai jogar gente, calma aí, deixa eu ver um jogo aqui Deixa eu ver aqui um jogo Tá bom, bora jogar Tá bom Tá bom Cadê? Tá aqui no outro Bora jogar que merda Tá muito lindo aqui, ó Calma aí, cara Tá conectando aqui, gente Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom A CIDADE NO BRASIL 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 OPA, GENTE A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sabia, mano, que ela era, quando eu vi passando. Bora, gente. Bora, gente. Bora, gente. Bora, gente. Bora, gente. Bora, gente. Obrigado. 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 Eu acho comum, mas está aqui. Tem uns pets aqui porque eu não vi. Ah não, só tirei inocente aqui. Eu não vi. E aí E aí E aí E aí Mas bom gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e falou